Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Salles, é isso? Presidente, primeiro agradecer e cumprimentar a todos os vereadores. Essa é uma homenagem ao doutor Marcos Corsato, morador aqui da Zona Leste, médico que foi covardemente assassinado no Rio de Janeiro quando compareceu àquele congresso. Ele era um dos palestrantes e hoje a Câmara dos Vereadores e agradeço a todos os colegas, fazemos uma homenagem muito importante a esse grande médico, a esse grande paulistano que tanto fez pela medicina na cidade de São Paulo e em especial na Zona Leste. Muito obrigado, presidente.